Presidente Marcelo Ramos, eu cumprimento todos os senadores e deputados nessa importante reunião do nosso Congresso. É um momento importantíssimo que vamos apreciar desde PLN como também projetos de lei. Eu queria primeiro comentar que lamento a tirada de pauta, pois que não houve acordo para a votação, do veto 35, que estabelece as medidas de proteção à mulher provedora de família monoparental em relação ao recebimento do auxílio emergencial, que seria de 1.200. As mulheres que comandam os lares brasileiros chegam presente a 50% da nossa sociedade. Lamento também, saiu de pauta, o veto 2010, que trata da garantia de acesso à internet com fins educacionais, alunos e professores da educação básica pública. Esses vetos são fundamentais que a gente, no momento que for apreciado, a gente derrubo. Cumprimento todos os parlamentares, deputados, senadores, que trataram e tratam da licença compulsória de patente no combate à Covid-19. Presidente, hoje pela manhã, realizamos uma live muito importante sobre o tema, com a presença de inúmeros convidados que mostraram com muita clareza o quanto que é importante o Congresso se posicionar sobre a licença compulsória. O relator do projeto, o senador Nassir Tradi, disse a seguinte frase, eu estou absolutamente tranquilo e convencido, já cobrei, já lembrei aos líderes para que coloquem em pauta o substitutivo que ele está apresentando ao PL12, por nós apresentado. O relatório, diz ele, está pronto. Participou também dessa live o doutor Pedro Vilardi, que é coordenador do Grupo sobre Trabalho Intelectual, GTPI, doutor Felipe Carvalho, da Organização Médicos Sem Fronteiras, doutor Pedro Marcos Barbosa, advogado especialista em propriedade intelectual e professor da PUC Rio de Janeiro. A pandemia da Covid-19 é uma guerra planetária, por isso, o objetivo de todos os países 15 segundos. Se o inimigo é comum, a solução é única, por isso, esse debate que a Câmara está fazendo e o Senado também, presidente, eu espero muito que seja pautado a semana que vem. Termino só saudando, 19 de abril, Dia do Índio. A Covid-19 já ceifou a vida de 1.039 indígenas, 52.000 infectados, 173 povos afetados. A licença compulsória da vacina é, seu presidente, a vitória da vida, do diálogo e de muita conversação. É como se fosse, como falamos no Rio Grande, a comunhão da roda de chimarrão, que passa de mão em mão, respeitando as tradições, pois somos, na verdade, todos humanos. Termino aqui, presidente. Que venha a paz, a solidariedade, a compaixão. Não a guerra, a vacina é a nossa salvação. Obrigado pela tolerância, presidente.